Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais um vídeo. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, somos gratos ao Senhor e gratos aos meus inscritos, né? Os meus amores que têm aí estado comigo nessa trajetória. Meus amores, eu vim passar aqui para mandar beijinhos para os meus queridos. Temos 12 pessoas, se não me falha a memória. Deixa eu contar. 3, 6, 9, 12. Para mim, é assim, mandar uns beijinhos para vocês, viu? A primeira pessoa é uma irmãzinha, né? Nossa irmã Maria Rodrigues. É uma pessoa muito, assim, amável, né? Muito bacana, espiritual. Uma mulher de Deus. Eu quero mandar os meus beijos, meus abraços para ti, irmã Maria. E que Deus te abençoe. Que Deus renove as suas forças, viu? Que a sua fé se aumente cada dia no Senhor, porque é Ele que te dará a vitória. Também nosso amigo José, que não tem mais, né? Estado nos vídeos. Por que razão não sei? Mais, mando os meus beijos, né? E abraço para ele e toda a família dele, né? Priscila, do canal Diário de uma Desempregada. Olha, mulher abençoada, forte, né? Quero mandar meus beijos para você também, os abraços. Que esse dia de hoje seja um dia de vitória para a tua vida. E que você possa se valorizar a cada dia, né? Porque Deus tem, Ele tem projetos, né? Para a tua vida. Ou seja, os seus projetos estão nas mãos de Deus, né? E Ele te dará a vitória. Beijos e abraço para você, Priscila. Estamos juntas aí, em nome de Jesus. Também a nossa amiguinha Orfilha. Orfilha, acho que é Orfilha, né? Nome diferente, Magalhães. Orfilha, é. Orfilha Magalhães. Uma mulher também abençoada. Uma mão tão assim, né? Com leveza para fazer as coisas. E o sotaque dela é interessante. Eu não sei de onde ela é. Mas quero mandar meus beijos, meus abraços para você, minha amada. Seja feliz. As bênçãos de Deus possam te cercar. Não somente nesse dia de hoje, mas todos os dias da tua vida. Beijos. Lulu doces, né? Lulu doces e salgados. Meu amor, beijo para você. Que Deus possa aumentar a sua fé, né? O propósito da sua caminhada possa estar na mão do Senhor. Ok? Que Deus abençoe você. Que Deus te dê muito, 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 muitos anos de vida para você cuidar dos seus, da sua família e crescer aí, né? Nos seus negócios. Que Deus abençoe e prospere na tua vida em nome de Jesus. Beijos. Que Deus abençoe e meus abraços para ti. Também a nossa amiga Priscila Silva. Vira de casada. É nova no canal, né? Seja bem-vinda. Que... Que os seus sonhos sejam realizados em nome de Jesus. Eu não posso, né? Realizar por ti, né? Ou para ti aquilo que você merece, precisa. Mas o Deus que eu sirvo, esse ele pode. Então, beijo para você. Seja bem-vinda no meu canal. Né? Fique conosco aí. Nos ajudando. E ajudando aquelas que eu tenho falado na manhã deste dia. Ok? Beijos para você, Priscila. Também Jennifer Gama. É Jennifer Gama. Creio que também é nova também no canal, né? Glória a Deus. Que você também seja abençoada por Deus. Que os seus sonhos, a sua vida sentimental, seja abençoada pelo Senhor. E vigia. Vigia. Porque o inimigo das nossas almas, né? Ele tem armas contra a nossa vida. Se não vigiar, a gente perde a benção. Deus abençoa você, Jennifer. A nossa irmã querida missionária Esmeralda. Beijos para você, minha amada. Continua nessa missão aí. Missão de paz, missão de guerra. Porque na realidade é uma guerra, né? Cruindo com a paz. Porque nós temos paz de espírito. Porque estamos fazendo o que o Senhor Jesus nos ordenou, né? Pregar e o evangelho a toda criatura. Não se envergonha dele, né? Porque muitos pregam o evangelho dentro de quatro paredes, né? Mas quando o Senhor joga ele lá fora, ele se envergonha do evangelho de Cristo. Então, que a minha irmã possa, cada dia, ter essa garra, essa coragem para falar do nome de Jesus. Amém? Um beijo para você. E que Deus te abençoe. Nossa querida Maria Débora, né? Furman. Nome bem diferente, né? Também quero mandar meu beijo, meu abraço para ti. Que Deus te abençoe também. Que Deus te guie, te proteja. Não só você, mas toda a sua família. Que Deus possa estar contigo em todos os teus projetos. Deus abençoe você, minha amada Maria Débora. Miriam. Miriam Rodrigues. Aqui está Miriam Rodrigues e Rodrigues. Será que é isso mesmo? Mas está do jeito que está escrito, eu escrevi, né? Beijo para você, minha amada. Você também é novinha no canal, mas seja bem-vinda. Que Deus te abençoe e te dê muita paz, muita alegria. Muita felicidade, viu? Que você possa crescer cada dia mais nesse seu canal. Que esse canal seja um canal de bênção para a tua vida e para a vida de muitos que te assistem. Muito bom, eu tenho assistido e é uma bênção, ok? Beijo para você. Nossa querida Paloma e as Babies Alive. Também são crianças, né? São princesinhas do Senhor. São amiguinhas novas também no canal. Quero mandar meu beijinho para vocês. Continue nessa força aí, viu? É de pequenininho que começa, né? É verdade. Temos que crescer na graça e no conhecimento desde novinha, né? Que Deus abençoe vocês, minhas amadas. Que a mamãe de vocês também seja abençoada. E grande é o orgulho dessa mãe de ter essas meninas muito sábias e espertas, né? Deus abençoa vocês, minhas queridas princesas, viu? Fique com Deus. Deus abençoa cada um de vocês. Gente, aqueles que eu não falei, vamos marcar para a próxima semana, para assim, né? Nós falarmos o seu nome, mandarmos beijinhos para você. Eu quero agradecer os meus amigos que têm estado comigo aí no canal. E hoje, né? É quinta-feira, né? Não sei a data de hoje, porque eu sou bem assim, né? Desligada da data. Mas é um dia abençoado. Hoje é dia de culto, de doutrina na minha igreja. Eu sou da Deus e amor. Glória a Deus. Uma igreja de oração, uma igreja de poder, né? Uma igreja santa. Estamos procurando buscar a santidade, né? Uma igreja que Deus preparou para a minha vida. Louvado seja Deus. Amo muito esse ministério. É um ministério muito apedrejado. Mas também cheio de bênção, né? Muitos que entram por essa porta, saem com a bênção na mão. Aqueles que têm fé, recebem, né? E aqueles que não têm a fé, ficam sem receber, né? Mas não importa a placa das nossas igrejas, né? Importa que nós somos uma igreja no Senhor. Então, a igreja somos nós, né? E se nós estamos aptos a entrar no céu, com certeza vamos nos encontrar lá. E eu espero estar apta, né? Porque eu procuro a perfeição no Senhor. Não sou perfeita. Tenho grandes erros. Preciso me libertar cada dia no Senhor. Em tudo, em todos os aspectos. Então, assim... Mas é uma igreja abençoada, de poder, de oração. E não importa a igreja que você é. O templo que você serve a Deus. É importante que você, que é a igreja do Senhor, se coloque como servo de Deus. Porque nós que somos servos de Deus, temos que nos colocar como servos de Deus, né? Nos apresentarmos como servos do Senhor. Porque naquele grande dia é que vai ficar o peso, né? Porque é que o Senhor vai fazer a justiça. Porque tem muitos que dizem Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino do céu. Então, a palavra é esta, né? Que nós sejamos obedientes. Deus quer a nossa obediência. Se tu pecava, não peques mais. Se tu roubava, não roubes mais. E assim vai. Se tu mentia, não mente mais, né? Se você fazia prauca tua, não faz mais. E outras em outras coisas, né? Porque não adianta você dizer que é de Deus, se você faz coisas erradas. Tem pessoas que adulteram e dizem que é de Deus, né? E Deus não está no adulterio. Pessoas que dizem que odeiam seu irmão, que não gostam daquela pessoa, mas dizem que é de Deus. Deus não está nisso. Deus condena aquele que odeia o seu próximo. Então, assim, cada vez que nós entrarmos na presença do Senhor, possamos pedir a Ele misericórdia, porque nós somos pecadores. Ele é santo. Santo, santo, santo Ele é. Então, irmãos, que não seja vago a nossa caminhada. Que a nossa caminhada possa prosseguir no Senhor e com perfeição. Se lá um pouquinho na frente você tropeçar, errar em alguma coisa, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Ele nos perdoa as nossas dívidas e nos julgará. E também Ele é o nosso juiz. Então, se nós nos arrependermos dos nossos grandes e pequenos erros, o Senhor vai nos absorver, porque eu sei que o que eu busco pra minha vida é benção pra minha alma. Se eu busco o Cristo, é benção pra minha alma. E naquele grande dia, é Ele que vai dizer o que será da minha alma. Ou vou ou fico. Pra mim não ficar, então eu procuro fazer o que é certo. Viu? E falar também o que é certo. Não adianta eu falar pra você, não faça isso, porque Deus não está se agradando. Não adianta dizer pra você, não faça aquilo, se eu faço. Então eu digo pra você, não faça porque eu não faço. E Deus não quer que nós façamos. Nada de errado. Possamos, com certeza, nós possamos ser, de repente, de repente, cair, né? Ser massacrado pelo adversário, porque é isso que ele faz. Tirar a pessoa da... da presença de Deus, pra errar, pra pecar, mas que você resista o pecado, resista a Satanás. A palavra de Deus diz que nós temos que resistir a ele, resistir a Satanás, e ele fugirá de nós. Então, assim, prossiga no caminho correto, no caminho certo. Ainda que você não queira aceitar, porque o ser humano, ele é assim, ele não aceita certas regras espirituais, porque ele diz que não tem nada a ver. Mas se ele meditar na palavra do Senhor, ele vai ver que verdadeiramente não é o que ele pensa, não é o que ele quer, é o que o Senhor quer. Tá, meus amores? Que Deus abençoe vocês. Fique com esta palavra, que o Senhor te deu nesta manhã. Não se julgue, mas anda na justiça do Senhor, porque não adianta muito a gente ficar se julgando, mas vamos andar na justiça de Deus, procurar fazer correto as coisas que o Senhor nos tem mandado. Ok? Beijo para todos vocês. E os demais que não mandem beijo, né, espera no Senhor que virá, para a próxima semana, se Deus quiser. Beijo e abraço, continue aí conosco, dê o seu like, se você gostou do vídeo, se não está inscrito, se inscreva, e que Deus te abençoe, que a paz do Senhor entre no seu lar, no meio da sua família, toda a sua parentela. Confia em Deus e Ele fará um milagre na tua vida. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!